a música preta ela tá ela tá nas manifestações artísticas das mais potentes que a gente tem no mundo né no Brasil não tem como não tem como escapar da música preta a não ser que você não consuma nenhum tipo de música popular não tem como acho que é um grande a cultura traz um grande nó para os racistas sabe porque é tão potente é tão mágico o que o nosso povo criou o nosso povo pobre nosso povo preto é tão importante é tão profundo é tão lindo que dá um pouco de dó de quem é racista nesse sentido porque o que tem de original o que tem de potente o que tem de mais esperançoso do ponto de vista da construção de um país tá na cultura e a maior parte dessa parcela tá na cultura preta na cultura na cultura pobre na cultura periférica na cultura interiorana né a música caipira preta a música preta de favela urbana como o rap e o samba a música a música preta mais tradicional de outras regiões do país como maracatu rural frevo cavalo marinho tudo isso é cultura preta cultura nossa e a manifestação cênica disso é a soluções estéticas são das mais belas né das mais belas não tem como você não se emocionar vendo vendo um bom um bom samba sendo feito um samba um bom samba composto por um cartório é o chile e o chile e o chile não tem como você não se emocionar quando você sente o os tambores de um terreiro de candomblé de um banda música preta música preta é a música preta que faz o santo descer e o corpo se movimentar e isso para as nossas questões é de uma importância e a gente vem usando isso no teatro né a música preta tá em tudo tá em tudo o mundo ia ser muito mais triste sem a música preta muito mais triste então ela tem muito a contribuir para os nossos experimentos né muito basta você ver o quanto já já foi bebido né nessa matriz se você ouve a trilha do 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 arena conta zumbi por exemplo das composições do eduomo tem toda ali uma tradição de rítmica preta de linguajar preto de construção poética preta então isso é não tem como não tem como mensurar é é muito grande é muito grande e é muito rico e é muito belo e é coisa nossa né é coisa nossa é muito 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 valioso a